E hoje é a vez de Ronaldo Caiado, do União Brasil. Candidato, por que o senhor quer ser governador mais uma vez? Quer mais quatro anos? O que não deu para fazer nesse primeiro mandato? O que pode fazer nesse segundo? Boa noite, obrigado por ter vindo. Seja bem-vindo. Boa noite, telespectadores. Cumprimento aqui a toda a diretoria da TV Record pela iniciativa que vocês tiveram. Boa noite, Carlos, Fernanda. E dizer que recebi o governo naquele momento numa situação fiscal difícil. Todos vocês se lembram da condição do Estado de não ter condição de pagar os seus servidores. Falta de crédito para poder quitar também as dívidas dos fornecedores. Era um processo muito difícil para nós sobrevivermos. Logo, a seguir, uma pandemia. Mas mesmo assim, com muita dedicação, com muito empenho, com muito trabalho, nós fizemos muito para o Goiás, no sentido de angariar todo o esforço para mesmo diante dessas dificuldades, nós avançarmos naquilo que é fundamental para nós podermos chegar até ao cidadão goiano. Nós levamos uma política de poder avançar na saúde, na regionalização, na educação, com a qualificação cada vez melhor, com nossos hospitais cada vez mais, nossas escolas cada vez mais qualificadas, com laboratório de física, química. Então, quando você produz tudo isso, mais rodovias, o que eu quero deixar claro é que o sentimento é que se nós pudermos, nessa hora, continuar um período, nós vamos avançar muito mais, nós vamos conseguir chegar a um parâmetro muito maior de educação, saúde, emprego, rodovia, alimentação na mesa, programas sociais, mães de Goiás, enfim, tudo isso é o motivo da continuidade, é aquilo que nós temos que fazer ainda e que se for dado mais esse período, eu acho que acumula experiência e também poder receber o governo das nossas próprias mãos depois de todas as reformas que nós fizemos. Deixa eu fazer uma pergunta que interessa muito a todos os goianos, eu acredito, que é a redução do ICMS, que foi um alívio para o bolso de todo mundo, inclusive era uma promessa da campanha, era uma promessa de campanha do senhor lá em 2018, e o senhor pretende manter essa alíquota mais baixa, vai manter, como é que será? É importante que a gente possa esclarecer esse detalhe. Diante dessa dificuldade toda, Fernando, Goiás teve que recorrer e modéstia à parte aí, foi o único Estado que conseguiu a renegociação da dívida, regime de recuperação fiscal. Para você ter uma ideia, nós pagávamos 250 milhões de reais por mês de juros e parcela, mas as despesas que você tinha, você não tinha condições de governar. Conseguimos, o único Estado no Brasil que conseguiu, Goiás. Com isso, nós tivemos a capacidade de quitar tudo e investir. Ora, naquele momento, eu disse o seguinte, dentro do contrato, eu não podia baixar o ICMS, por quê? Porque eu perderia o RRF, eu perderia a condição daquilo do qual eu renegociei as dívidas de Goiás, a União não me autorizava isso. Naquele momento, eu fiz o quê? Eu congelei a base de cálculo em novembro de 2021. Então, a partir dali, nós deixamos, o Goiás deixou de pagar em torno de 40 milhões de reais por mês. Quando chegou em junho, julho, o presidente da República me encaminhou a matéria ao Congresso Nacional e essa matéria foi aprovada. Essa matéria aprovada deu a minha condição de dizer assim, bom, agora eu estou cumprindo uma lei, eu não estou desrespeitando o RRF. E não só, fui o primeiro governador a baixar o decreto, onde baixamos o etanol, baixamos o diesel, baixamos o combustível, baixamos ali a energia elétrica, baixamos ali a telecomunhão e será mantido. Sim, nos quatro anos. E será mantido, está certo? Será mantido nos próximos anos, tendo eu a condição de chegar ao governo. O agronegócio é a estrela da economia brasileira e, em particular, da Goiânia, no centro-oeste aqui. Mas, em contrapartida, o Brasil tem 30 milhões de pessoas em situação de fome e 600 mil delas aqui em Goiás. Não é desconcertante isso? O que o senhor pode fazer por essas pessoas que estão nessa situação? Olha, nós fizemos ações sociais que realmente estão sendo copiadas por outros estados. Algo impressionante. Nós temos que saber qual é a base de cálculo para definir o que é pobreza e o que é extrema pobreza. Se você seguir o decreto do presidente, da República, o decreto de pobreza e de extrema pobreza, nós vamos chegar aqui em Goiás, em termos de 500 mil famílias, pessoas, está certo? No estado de Goiás. Quais foram as medidas que nós tomamos? Imediatamente, nós, com a pandemia, nós implantamos uma distribuição de cestas básicas que nunca foi visto. Em apenas aquele período dos 20 meses, nós distribuímos 1 milhão e 50 mil cestas básicas. A partir daí, nós sabemos que o governo federal faz o apoio chamado Auxílio Brasil para as pessoas que estão na situação de pobreza e extrema pobreza. Está certo? Com isso, as ações do governo são ações complementares. Nós não disputamos com o governo federal. Nós fazemos ações que sejam inteligentes no sentido de atender às necessidades de cada situação. As mães de Goiás. Mas a fome continua, governador, mesmo depois dessas medidas. Tudo bem, mas você há de convir que essa situação, esse dado, ele não é real depois desses parâmetros que nós aplicamos. Essa é a realidade. Nós atendemos 140 mil mães de Goiás, imediatamente, recebendo R$ 250,00 por mês. Aí o cidadão está lá. Você tem que entender que a pobreza não é apenas não repassa o dinheiro. A pobreza é você não dar a ele as condições também. Nós demos educação, nós demos os livros, o uniforme, tudo isso. R$ 250,00. Nós demos os R$ 100,00 para o jovem poder ter ali também uma fonte de renda para não sair da escola. Nós demos aluguel social com R$ 350,00 e nós continuamos a entrega de cestas básicas. Porque R$ 250,00 para uma mãe de família é pouco para matar a fome de uma família. Não, não. Veja bem, é importante que a gente possa explicar isso um pouco. O Auxílio Brasil, ele é de R$ 600,00 para aquela família de baixa renda, certo? Ou na pobreza. Certo. Nós estamos fazendo, isso é que é importante, seja, daí a diferença do nosso programa com os outros. Está certo? O nosso programa é muito estudado. Ou seja, nós estamos fazendo o quê? Complementando as ações do governo federal, com uma visão específica de onde está faltando a comida. Para uma criança de 0 a 6 anos de idade. Por que é que é importante? Para o desenvolvimento intelectual dela. Está certo? Então, ali é dado a mais R$ 250,00. O outro jovem está na escola, não estava faltando na escola porque ia para o trabalho. Mais R$ 100,00 para ele poder continuar na escola todo mês. Agora são R$ 110,00. Aí, a pessoa está lá, não conseguiu pagar o aluguel. Aí nós damos R$ 350,00 para ele. Então, veja, é uma política bem intensa. A nossa política social, ela tão é bem elaborada que nós não disputamos com o governo federal. E, ao se pensar em política social, você pensa em repasse para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, ações de complementariedade para que essa pessoa possa ter amanhã, sair do ciclo da pobreza. Então, a meta do nosso governo é você sair do ciclo da pobreza, interromper o ciclo da pobreza. E é com base na boa alimentação, para que a criança não seja limitada amanhã, para poder aprender e, ao mesmo tempo, você poder ter a ela, dar a ela a condição de ter a sua própria especialidade ou o seu próprio curso. Essa que é a finalidade e o objetivo do governo. O senhor sempre diz, a propaganda do governo, o Estado também sempre diz, que a segurança é um dos setores mais bem-sucedidos da sua administração. Mas a sua administração recebe também uma crítica muito grande sobre a violência da polícia, a letalidade da polícia. A polícia mata demais para manter o Estado em alguma segurança. Pelo contrário. Pelo contrário. Foi até aqui, nesse estúdio, quando eu era candidato, que eu disse que Goiás havia sido transformado na Disneylândia dos bandidos. Foi aqui, na Record, que eu disse isso. E era verdade. Ou seja, Goiás estava, o Estado de Goiás estava ajoelhado diante da criminalidade. Você aqui não transitava à noite, você não ia com o filho seu na praça, você não ia num pão de ônibus com o telefone celular, o narcotráfico tomou conta das escolas, comercializava a droga dentro do recreio, está certo? Você não andava com a caminhonete dentro de Goiânia, você não morava no setor rural porque o cidadão era assaltado, sequestrado ali dentro. Essa era a verdade. Mas a polícia não é violenta mesmo demais, além da medida? Não, não é. Poxa calar. Num primeiro momento, houve o confronto. Houve o confronto. Esse pessoal estava usando arma, Carlos, que é arma de guerra, a ponto 50. Mas isso persiste até hoje, esse confronto persiste até hoje. Não, mas o confronto não. Tanto é que, para você ter uma ideia, não sei se vocês estão sabendo, Goiânia ficou 17 dias sem nenhum homicídio. Estatística que bateu todos. Hoje nós somos recorde em segurança e, ao mesmo tempo, baixou-se a criminalidade no estado de Goiás. Porque a nossa polícia, com a competência que tem, com a capacidade que tem, colocou esses bandidos para saírem fora de Goiás, está certo? Ou se não estão presos. Essa é a verdade. Então, penitenciária não é quartel-general de bandidos. Você viu que, a partir de agora, você tem segurança e ele não fica lá mandando matar, mandando trafegar drogas e nem essas coisas todas. Até anteonto, nós prendemos 5.500 quilos de maconha. O ano passado, nós derrubamos 125 toneladas de drogas. Agora, Fernando, imagina isso na juventude nossa. O que é que sequelados e quantas pessoas estariam, inevitavelmente, amanhã, inviabilizadas para ter uma atividade. Então, a segurança pública de Goiás é a primeira no país. É a primeira. Não é mais ou menos, não, viu, Carlos? É a primeira. Vamos para o próximo assunto. Com todo orgulho de ser a primeiro lugar. O próximo assunto é o seguinte. De acordo com as pesquisas, a desistência da candidatura de Marconi e Perilo favoreceu o senhor. Aumentou as chances do senhor. E isso, inclusive, leva a oposição a acusar os dois de fazerem um acordo velado. O que o senhor diria sobre isso? Em primeiro lugar, Fernando, é que todo o Goiânia e o Brasil conhecem o Ronaldo Caiado. Eu não sou homem de acordo velado. Eu não sou homem de me propor esse tipo de coisa. Eu sou homem que tem posições muito claras na minha vida. Nunca existiu. Quer dizer, então, que os prefeitos, então, do Republicanos que me apoiam, então eu fiz algum acordo velado com o João Campos? Quer dizer que os prefeitos do PL que me apoiam, então eu fiz algum acordo velado com o PL? Não. Pelo contrário. Os prefeitos me apoiam pela boa gestão que eu transfiro a eles. Eu respeito. Eu fui eleito com o apoio de 14 prefeitos. Hoje eu tenho mais de 230 prefeitos. Sabe por quê? Porque eu respeito os prefeitos. Eu paguei todo atrasado. Se tinha há mais de 10 meses que não se repassava o dinheiro da saúde para ele na contrapartida, não passava o dinheiro para ele da merenda escolar, do transporte escolar. Nós hoje estamos asfaltando a cidade. Nós estamos levando patrulhas mecânicas para abrir a cidade, as estradas vicinais dos municípios. Nós estamos dando condição para que se tenha saúde pública regionalizada. Sete hospitais regionalizados à saúde de Goiás, mas seis policlínicas. Então, os programas sociais, tudo isso, Fernanda, é que fez com que, graças a Deus, eu, ao respeitá-los, tratá-los de forma republicana e transparente, eu tenho o apoio de tudo isso. Então, com o Ronaldo Caiado, isso aí não avança. Negócio de velado, probar de pano, isso não é estilo meu. As pessoas conhecem o Ronaldo Caiado. Essa é a minha postura de ser aquilo que é, na autenticidade que sempre fui, e a minha vida política caracteriza exatamente isso. O senhor tem três candidatos ao Senado na sua base, pelo menos dois deles estão brigando publicamente com ataques sérios. Isso não respinga na sua candidatura, na sua imagem? Olha, eu tenho que deixar claro que cabe ao governador do Estado de Goiás poder separar as coisas. Uma coisa é governo, outra coisa é o candidato. Você está dizendo que na minha chapa. Na chapa eu tenho que respeitar a legislação eleitoral, Carlos. O que a legislação eleitoral fala? Cada partido tem independência de lançar o seu próprio candidato. Isso é republicano. O senhor pede votos para os três. Entendeu? Mas vem cá, mas e você não tem 17 vagas e não tem mais de 400 candidatos ao deputado federal? Para o Senado, só uma. Mas vem cá, mas tudo bem. Mas você tem 17 para deputado federal e tem mais de 400. Você tem 41 vagas para deputado estadual e você tem mais de 800 candidatos. Então, essa tese não é responsabilidade do Ronaldo Caiado, presidente do partido, candidato à reeleição. Essa decisão é do Tribunal Superior Eleitoral. É o partido. Eu não posso intervir no partido e dizer, você não pode lançar candidato? Qual prerrogativa tenho eu de chegar amanhã dentro do PP e falar, você não pode ser, ou a União Brasil não pode lançar, ou o PSD não pode lançar, Carlos? Isso é democracia. Agora, essa foi a opção que eles tiveram. E com essa opção, eu respeito, tem três candidatos, o delegado Valdir, o Alexandre Valdir e o Vilma Rocha, candidatos do partido, da coligação nossa para o Senado Federal. O senhor se arrepende de alguma postura truculenta que tenha adotado durante a pandemia? Por exemplo, aquele discurso lá no Palácio em que o senhor diz, se dirige a um grupo e fala, eu não preciso do seu voto. O senhor mudaria alguma coisa na conduta durante a pandemia? Fernanda, eu acredito que você já deve ter passado por situações onde alguma frase foi fatiada. Então, quando você discute o problema num todo, você vê que saiu totalmente do contexto. Porque o que eu fui foi explicar às pessoas, como médico que sou. Está certo? Diante daquele momento, eu havia assinado um decreto de isolamento social no dia 13, sabe por quê, Fernando? Porque tinham 246 leitos de UTI em Goiás. Goiânia, Anapa e Aparecida. São 7 milhões e 200 mil goianos. Você acha justo você ter reserva de mercado para isso? Então, as pessoas sabem. Ronaldo Caiado, de maneira nenhuma, trocou vida por votos. Esta é a frase que fica. Ronaldo Caiado cuidou de vidas, tratou vida. Considerações finais do senhor agora. E isso é que deu a condição nossa de o cidadão dizer assim, eu hoje me sinto orgulhoso de ter um governador médico, preparado e que salvou vidas em nosso país e que foi referência no tratamento da pandemia. Cinco segundos. Obrigado, candidato. Acabou o tempo, infelizmente. Muito obrigado, gente. Olha, 44. Obrigada, a gente agradece.